Olá amores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um vídeo de obsessões, os favoritos do mês, desta vez mês de outubro. Espero que o mês de outubro tenha corrido bem desse lado. Eu vou falar-vos de vários assuntos que aconteceram ao longo do mês de outubro. Vou mostrar-vos vários produtos que se tornaram obsessões durante o mês de outubro. Portanto, fiquem por aí, cliquem no gosto desde já se gostarem deste tipo de vídeos e não se esqueçam de ir comentando os produtos que eu vou mostrar e também de me dizer em baixo quais as vossas obsessões do mês. Aqueles produtos que vocês ficaram a babar por terem descoberto ou que o vosso amor por esses produtos veio a consolidar e que são coisas que vocês já usam há muito tempo. Algumas destas coisas já usam há algum tempo, outras nem por isso. Portanto, espero que vocês gostem deste vídeo e lá está, cliquem no gosto, subscrevam para não perderem nada. Eu vou começar com as obsessões mais aleatórias. Eu tinha mesmo que falar do momento alto do mês de outubro que foi a viagem a Vila Praia de Âncora. Eu fiz dois vlogs porque gravei muitos, muitos takes e olhem que eu cortei muita coisa. Eu lembro-me que quando cheguei a casa e coloquei tudo no editor eu vi aquela quantidade imensa de takes e de coisas e de partilhas. Fiquei parva para a vida e dei-me conta que fazia sentido fazer dois vídeos separados. Portanto, vejam aqui em baixo o parte 1, parte 2, a chegada à Vila Praia e a ida, o regresso à casa. Portanto, vejam aqui em baixo os dois vídeos porque realmente foi um fim de semana assim excepcional, muito sossegado, com muito passeio, com um tempo maravilhoso, fomos à praia. A série foi assim muito melhor do que poderíamos imaginar. Foi um passeio de amigas, eu fui com a Lídia e com a Karina e foi uma companhia perfeita, fim de semana perfeito, com um tempo perfeito, num sítio muito, muito bonito do nosso Portugal. Eu sei que muitas de vocês passearam também pelo país ao longo deste ano, por causa da situação atual. Portanto, contem-me aqui em baixo quais foram os sítios de Portugal que vocês conheceram este ano e que vos deixou assim muito feliz. Contem-me aqui em baixo, podem ser sugestões para passeios futuros. Portanto, contem-me tudo, vou ter a saber. E se não viram, lá está os vídeos que nós fizemos por Vila Praia de Âncora, Caninha, vejam aí em baixo porque eu partilhei tudo com vocês e foi uma risota total. Espero que vocês te divertam muito a ver esses vlogs, caso não tenham visto ainda. Experimentei durante o mês de Setembro a minha tostadeira com vários pratos diferentes da Prozis e experimentei também uma receita de Waffles, mas depois de Outubro fiz mais algumas vezes Waffles, desta vez com farinha de milho, alterando alguns detalhes da receita inicial que eu tinha experimentado inicialmente e ficou tão bom, tão bom, tão bom que eu queria tanto partilhar aqui com vocês também. Eu vou deixar aqui em baixo o vídeo em que eu partilho a receita inicial e basicamente a única coisa que eu fiz recentemente foi alterar a farinha de trigo normal por farinha de milho. A farinha de milho não é tão fofa como a farinha de trigo, é um bocado mais maçuda, mais rija, então faz com que o Waffles fique com aquela textura de bolacha. A sério, é uma perdição. Portanto, eu vou deixar aqui em baixo tanto a tostadeira com os pratos da Prozis, o link para isso tudo caso vocês queiram adquirir e não tenham nada do género e também a receitinha para vocês poderem reproduzir em casa a receita de Waffles perfeita, aquela que eu experimentei, que é da net, na verdade, mas que eu fui alterando de acordo com a minha preferência, ok? Então, vejam aqui em baixo todos os detalhes da receita de Waffles porque eu continuo a babar. Então, aquilo agora no outono é perfeito porque ainda não está tanto frio assim para deixarmos de comer gelado, mas ao mesmo tempo já está fresquinho, então sabe bem uma coisinha quente. Então, o Waffle é perfeito porque eu gosto muito de comer Waffle quentinho, acabado de sair da tostadeira, não é? Mas com uma bola de gelado ao lado. Então, fica assim a combinação ideal. Antes de passar para a beleza, vamos ver aqui um aleatório também que é um suplemento da Prozis que eu ando a tomar agora durante o mês de outubro, que eu acho bem completo. Eu antes andava a tomar, caso vocês tenham visto os vlogs e vídeos anteriores, dos meses anteriores, tenham acompanhado tudo, toda a minha saga de procurar suplementos, viram que eu andava a tomar assim vários suplementos diferentes. Centelha asiática, tomei ácido hialurónico e de vez em quando, quando me apetecia, de manhã tomava o burn da Prozis, com café verde e chá verde para dar um gás. Mas durante o mês de outubro não tomei tanto o burn assim, senti que não precisava, já andava acelerada o suficiente, tive vários momentos com alguma ansiedade, portanto não tomei o burn durante o mês de outubro. Mas o suplemento que eu ando a tomar agora, visto que a centelha asiática e o ácido hialurónico chegaram ao fim, é este aqui. Este suplemento é bem completo porque tem 10 vitaminas e minerais e vai então fazer aqui uma série de, vai trazer uma série de benefícios mentais ao sistema imunitário, também contra a fadiga e também para as unhas, cabelo e pele. Por isso eu acho que é um suplemento muito completo, este Multi PRZ, Prozis, não é? E é este quando a tomar. Ele tem um cheiro bem esquisito e tem assim este formato aqui mesmo de comprimido, não é formato de cápsula e eu ando a gostar, já ando quase a chegar ao fim da embalagem, não sei se vocês estão a ver, mas está quase mesmo no fim e vou adquirir novamente para continuar a tomar durante todo o inverno, porque eu acho que é algo bem completo e só com 2 comprimidos por dia consigo então ter uma série de benefícios. Durante o mês de outubro eu comprei este super xampu, é enorme, tem meio litro e é um xampu da Elvive. Eu já experimentei vários xampus da Elvive anti-caspa, este é mais um. Já experimentei o que tinha a embalagem menta, já experimentei o que tinha a embalagem azul, achei que o que tinha a embalagem menta não era grande coisa, o que tinha a embalagem azul era melhor, mas este aqui superou todas as minhas expectativas e ainda bem porque é um xampu enorme, se fosse mau seria um desperdício. Mas lá está, ele foi bem barato, custou cerca de 3,5€ aqui numa lojinha local e eu adorei este xampu porque ele é 2 em 1, então deixa o cabelo extremamente suave, eu sou muito preguiçosa no banho, raramente passo condicionador, máscara de cabelo não, é raríssimo, contam-se pelos dedos da mão as vezes que eu faço isso no ano, mas este aqui acaba por ser perfeito para deixar o cabelo solto, brilhante, não o deixa pesado, deixa o hidratado na medida certa, anda a adorar este xampu. Então ele diz que tem óleos essenciais, que vai então eliminar 100% da caspa e enfim, deixa o cabelo brilhante, eu acho que ele faz tudo o que promete, muito sinceramente. E durante o mês de outubro, como eu já disse, tive vários momentos de muita ansiedade e a verdade é que às vezes nesses momentos a minha caspa fica muito mais visível, fica muito mais aparente e agressiva, ficou muito a comixar no cor de cabelo, coisa que não se verificou ao longo do mês de outubro porque estava a usar este xampu. Eu acho que ele realmente me ajudou e nem em momentos de stress eu ficava com o cor de cabelo demasiado mau, entendem? Claro que ficava um bocadinho com mais caspa, mas nada que se compara a outros momentos do ano, por exemplo, em que realmente a caspa parecia neve, eu não queria dizer isto, é um bocado no jeito, mas é a verdade. Então eu tenho gostado muito, muito, muito deste xampu, tenho aqui que sublinhar, isso pode mudar, o meu corpo cabelo pode mudar, o xampu também pode começar a ter uma ação diferente no meu cabelo porque a pele muda, o cabelo muda, o tempo também muda e também influencia tudo, mas por agora está a ser muito bom. Tenho que mostrar mesmo este creme de rosto Ben Amor, eu gosto muito dos produtos Ben Amor, mas este aqui já se incluiu nas minhas rotinas matinais de skincare e agora não quero sair por nada, estou completamente apaixonada por este creme e olhem que é raro eu apaixonar-me assim tanto por cremes que sejam assim de textura leve para usar durante o dia, é raro porque qualquer um serve, entre aspas, muitas aspas aqui, este aqui superou todas as expectativas e eu dou por mim a ir buscar-lo de forma religiosa todas as manhãs, apesar de ter outros cremes, este aqui é sempre o que eu pego. Este creme é Ben Amor, é um creme Ben Amor, mas chama-se Chantilly, vem numa embalagem diferente assim de vidro com uma tempinha de lata maravilhosa, tem um cheiro muito suave, muito discreto, um cheiro super agradável e tem realmente textura de Chantilly, parece quase uma mousse, não é um creme gel, não é um creme cremoso, é um creme mousse, incrível, vocês passam isto na pele, a pele não fica pegajosa, não fica oleosa, é um creme parece que à base de água e parece que repõe a água da pele de uma forma ligeira, leve, sutil, deliciosa. Ao contrário do creme de Bishnaga, Ben Amor, o famoso Ben Amor, que tem uma textura pesada de pomada, realmente de tratamento e que eu continuo a amar e uso durante a noite, sempre todas as noites, este aqui é realmente mais ligeiro, mais leve, mais fácil de espalhar, absorve ultra rápido e então eu tenho amado a usar este creme durante o dia, tem sido o meu creme de eleição, gosto muito dele, vocês podem encontrar lá no site Ben Amor, vou deixar o link aí em baixo e tem 10% de desconto usando o código CARINA em todo o site, portanto neste creme também. Aconselho-vos muito a experimentar, muito a pesquisar lá no site porque é um creme português, feito em Portugal, artesanal e ele é maravilhoso, tem realmente textura de Chantilly, dei o nome, não é? Falando ainda de rosto, tenho que falar deste produtinho aqui também da Prozis, eu já falei de vários produtos da Prozis, vocês sabem que tem 10% de desconto usando o código CARINA, aproveitem, vou deixar tudo aí em baixo para vocês descobrirem os links, o código e todas as outras vantagens em comprar lá. Mas eu queria muito falar deste produto porque ele chegou em setembro e não sei se mostrei no vídeo de obsessões de setembro, acho que não, mas tinha mesmo que falar dele no vídeo de obsessões de outubro porque já estou a usar há muitas semanas. Esta máquina aqui vai limpar a pele, tem esta cabecinha de silicone para limpar a pele, tem outra cabecinha com um pelo mais riginho para esfoliar e também traz uma esponja para aplicação de maquilhagem. Eu ainda não consegui sair bem com a esponja de aplicar maquilhagem, mas esta aqui de silicone e a outra de esfoliar são realmente assim a minha praia. Gosto muito deste aparelho porque ele ao contrário da maioria dos aparelhos de limpeza facial, ele não roda, ele vibra. Então ao longo da vossa massagem ele vai vibrando e parece que vai fazendo logo assim uma estimulação da pele, uma drenagem e vai desinchar a pele, acordar a pele, ativar a circulação. É realmente muito diferente, eu não estava à espera que o aparelho fizesse isso, eu estava à espera que ele rodasse, que esta coisinha rodasse para limpar, entendem? Então é muito, muito fixe. O livro de instruções que vem com o aparelho até aconselha a fazer certos movimentos em determinadas partes do rosto. Por exemplo, na testa, no nariz e no queixo, a fazer movimentos circulares e curtos. E depois aqui na parte das bochechas e na área mais extensa do rosto, a fazer um movimento para fora, simplesmente. Então é mesmo para fazer assim um lifting, ativar a circulação e desinchar a pele. O rosto mesmo. Então eu gosto muito do produto, muito mesmo. Vocês podem ver vários videozinhos curtos de mim a usá-lo no Instagram. Em breve, se vocês quiserem, também posso partilhar mais detalhes de uma rotina de skincare futura ou em algum videovlog em que eu pratico com vocês a minha rotina diária. Contem-me tudo aí nos comentários. Mas eu já mostrei, mas posso voltar a mostrar. Então estou a gostar muito deste produto facial da Prozis. Eu traz assim uma tampinha que tem uns furinhos para o produto secar, não criar assim fungos nem nada. E tem também uma base de carregamento maravilhosa que fica linda no WC. Nem me acredito que comecei a usar outro blush. Eu já há mais de um ano, há um ano e tal, que andava a usar sem parar o pó multi-efeitos da Candice Peranice, para passar assim nas bochinhas. E agora voltei a tirar da gaveta este blush da MAC, o Peachy Keen, que é da coleção regular, portanto existe ainda. E é uma cor que eu nunca ouço falar. Há muita gente que fala dos blushes da MAC, que gostam muito dos blushes da MAC, mas nunca ouço ninguém falar deste. E este é lindo para todos os tons de pele, porque é um rosa com fundo mais alaranjado. E tem uns brilhinhos muito subtis, não chegam a ser glitter, não chegam a ser cetim, acaba por ser uma coisa ainda mais suave do que isso. Aplicado na pele fica assim com um glow, uma coisa tão bonita. Eu adoro este blush e resgatei-o recentemente na minha gaveta de maquilhagem e o tenho adorado usar. Ele é lindo, espalha muito bem, é muito pigmentado, tenho cuidado com isso, se não parece que levaram com o chinelo na cara. Mas é maravilhoso, maravilhoso, adoro esta cor Peachy Keen. Outra coisa muito antiga que eu tenho aqui na minha gavetinha de maquilhagem, mas agora ultimamente tenho andado comigo para todo lado, foi comigo para a Vila Praia da Âncora, foi comigo para todo lado. Vai dentro da necessaire, da minha mala, depois quando chego a casa vou logo buscá-lo dentro da mala, tirá-lo o mais rápido possível para colocá-lo junto das coisas de maquilhagem para usar todos os dias. Às vezes fica na bandeja de produtos de skincare, porque eu não me quero esquecer de usar. Skinfood, todo, mas é o Lip Balm, ok? Porque eles têm vários produtos desta gama, têm um produto que é mais uma manteiga muito espessa para passar em zonas extremamente secas do corpo e que precisem de nutrição adicional, reparação. E este aqui acaba por ser a mesma coisa, mas para os lábios. E eu gosto muito deste produto porque eu sou muito esquisita com protetor de lábios. Não é qualquer um, qualquer vaselina que vai resultar nos meus lábios. Alguns produtos de lábios deixam-me de lábios piores e muito mais sensíveis. Eu não percebo porquê. Contem-me nos comentários se vocês também são assim. E este aqui acaba por ser o melhor de todos, entendem? Então eu gosto muito, muito dele. Além disso, ele tem assim um acabamento meio de gloss, nada bagajosa. Então queria muito referir este produtinho aqui, que inclusivamente está quase a acabar, mas eu espero repor em breve. Inclusivemente vou comprar se calhar no site Notino, porque eu acho que esta gama existe lá. Eu vou deixar os links todos em baixo para vocês poderem também adquirir. Por último, que eu não podia deixar de ser, eu tenho que falar das unhas de verniz gel. Durante o mês de Outubro eu fiz pela primeira vez as unhas verniz gel. Eu já andava a ameaçar, a ameaçar, a fazer unhas de verniz gel há muito tempo, mas confesso que não tinha bem coragem, porque implica aprender, adquirir uma série de produtos, fazer assim um pequeno investimento inicial. Depois eu tinha muito receio de não me habituar, de ser uma aplicação demorada, difícil, mas por outro lado eu queria mesmo que as minhas unhas durassem bonitas por mais tempo. E como eu estou habituada a fazer as unhas em casa a mim própria, acho que a transição seria mais suave, não seria tão complicada assim. Então arrisquei finalmente durante o mês de Outubro, comprei o resto das coisas que me faltavam durante o mês de Outubro. Durante o mês de Outubro chegou-me o kit que eu mandei vir com vários produtos para fazer as unhas. Saí-me muito bem, a Lilia ajudou-me, gravei um vídeo para vocês, vou deixar aqui embaixo um vídeo bem completo e tenho que compartilhar tudo. E queria também mostrar-vos o verniz que eu estou a usar no momento, que é este aqui da Inocos, o Natura. Entretanto, chegaram-me vários vernizes, vocês podem-me, faz favor, ajudar a escolher o próximo. Chegaram-me vários vernizes da Inocos, da loja Andy Store. Eu vou mostrar de perto os vernizes que me chegaram da Andy Store, porque, sinceramente, eu não sei o que escolher em seguida. Estou um bocado indecisa entre o Maria Bonita e o, como é que se chama este, Maria Palito. Mas eu vou mostrar de perto, assim, as cores mais normais. Ai, o Eusébio. Ai, estou tão baralhada. Mas o piquenique também é bonito. Enfim, eu vou mostrar estas cores de perto e depois vocês vão deixar nos comentários a cor que eu devia usar depois de tirar o Natura das minhas unhas, porque as minhas unhas estão a crescer muito rápido, acho que vão durar no máximo três semanas. Depois eu vou querer tirar e aplicar um destes vernizes. E claro que quando eu tirar o verniz das unhas, mostro num vlog ou qualquer coisa como é que eu vou tirar também o verniz gel das unhas. Mas olha só, estas são as cores que me chegaram da Andy Store. Ainda chegou também o preto, mas eu não vou arriscar o preto já, apesar de eu querer muito, eu adoro minhas pretas. Então, estas são as cores que eu, assim, estou um bocadinho baralhada. Não sei qual vou usar em seguida. E vocês vão me ajudar a escolher, tá bem? E depois eu também me decido. Claro que depois tenho que sentir a vibe do momento quando tirar o verniz. Mas é isso, eu queria muito partilhar estas coisas com vocês e também não se esqueçam de ver os produtos mencionados, muitos deles também terão links. Por isso, cliquem em tudo, vejam tudo com atenção e deixem aí nos comentários qual o verniz gel que devo usar em seguida e também as vossas obsceções. Contem tudo aí nos comentários que eu vou adorar saber. Não se esqueçam de passar no Instagram, lá eu posto sempre spoilers do que eu estou a usar, das coisas que eu estou a fazer, das receitinhas que eu estou a experimentar. Portanto, passem pelo Instagram. Vou deixar aqui o arroba e também o link na descrição para vocês poderem seguir. É isso, amor. Um beijo enorme e até ao próximo vídeo.